Pra mim, um frango do Cássio, né? Aí vem a briga de todo mundo pra que o Carlos Miguel jogue. Talvez, realmente, seja o momento. Aí, time de Argentina, eu juro, é só pra lembrar todo mundo aí. Sem sete titulares. Parada contra a time argentina é sempre indigesta, né? Eu acho que é parada duríssima. 4x1, Corinthians. Eita! Corinthians jogando em casa, com isso tem que amassar, tem que pressionar. Se a gente conseguir aí já fazer um gol tido, acho que a gente consegue continuar pressionando. Eles vão ter que sair de trás e a gente consegue ganhar com tranquilidade. Calma, pô! O Corinthians não vai brigar pra não cair. Não, mas vamos ganhar os dois próximos jogos em casa. Daqui a pouco a gente já vai estar com sete pontos. Vamos pra cima. Vamos lá, amanhã já vamos ganhar do Argentino Junior lá no La Paternal. E vamos com tudo. Que isso? E ontem, antes de ir embora, eu falei assim pra ele. Que o melhor jogador do seu time hoje. E ele falou, arqueiro. Do Argentino Junior? É. Pro melhor jogador deles serem um arqueiro, pô, Jhonny, a gente tem que ganhar outros caras, mano. É o arqueiro, o melhor. Eu não sou o diretor do Corinthians nem presidente. A informação que chegou pra mim é que amanhã o Rubão vai ser desligado. Eita! Então vamos aguardar amanhã, quarta-feira, pode ser... Na hora do almoço. Na hora do almoço. Do Rubens Gomes, o Rubão, que foi ele, o Rubens Gomes, numa entrevista. A minha, o Pretzel, o Capelano do Esporte em debate, em dezembro do ano passado, proferiu a célebre frase, acabou a farra. Não sei pra quem, mas a farra, por enquanto, segue firme e forte aí. E ele, portanto, aí a informação do Lissa amanhã, estará desligado do cargo de diretor estatutário do Corinthians. O Corinthians hoje que foi uma desgrama hoje, pra falar a verdade. O torcedor que assistiu esse jogo, ele deve estar com raiva. Vai dormir com raiva dessa turma que entrou em campo hoje. Que é isso, Ronaldo Giovanelli? ...da molecada entrando no campo, na pegada dos caras. Se você não incendeia o jogo, velho, se você não tem vontade de jogar da mesma forma que eles, se você não tem vontade de fazer a mesma pegada, de reunir, de jogar, você não serve pra jogar no Corinthians. Esse jogo foi uma vergonha. Vergonhoso pra quem esteve em campo hoje, vestindo a camisa do Corinthians. Desde o seu treinador até os jogadores que lá estavam. Porque a molecada que entrou, correspondeu, marcou, pegou, começou a correr pra cá, pra lá. Eles suaram a camisa da equipe do Argentino Júnior. E você vê o Fausto Velho andando em campo. Você vê esse time lento, sem vontade, sem pegada. Isso aí não pode existir no Corinthians, velho. Não é só pra mandar... Esse jogo de hoje não é só pra mandar o treinador embora. É pra mandar todo mundo embora. Desde o Cássio, desde o Fagner, desde o lateral morto, que é esse Hugo. Desde o Fausto Vera, que eu tô falando aqui, que não serve pra jogar no Corinthians. O Fausto Vera, ele tá brincando com a camisa do Corinthians. Então todo mundo brincou hoje. O Romero brincou hoje. O Yuri Alberto, ele não segurou uma bola no ataque. O centroavante que ganha... A grana que ele ganha, não segurar uma bola no ataque. Vá para o inferno. Eles tão brincando com a camisa do Corinthians. Essa que você vê como torcedor, como comentarista, o cara que amou a camisa do Corinthians. Esses caras não respeitam a história do Corinthians. Porque hoje aqui, esse time do argentino, juro que essa molecada, o que você pode dizer aqui é o seguinte. Os caras são esforçados. E o Corinthians... Você pode falar o quê do Corinthians hoje? Então foi uma vergonha. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Se posiciona pra cobrança. É bola no campo de defesa pro time do Corinthians. Ser jogando pelo setor de esquerda. Hugo bate na bola, perde. É na volta do toque de bola. Tanto ser jogando. Raio Gustavo. Tanto levantamento da fraça. O zagueiro tira mal. Dominou. E o Yuri Alberto ligou. Jogada pra pesquisar. Pira. Recolheu, bateu pro gol. Em cima do zagueiro. Sobrou pra Fagner da direita. O Bandeira já marcava o impedimento. Tá parado o jogo. Impedimento pro time do Argentino Juniors. Bateira. Boa Bandeira. De finalização do Corinthians. O Júlio sairia de fora da área do Pedro Henrique. Acabou acertando justamente o defensor do Argentino Juniors. Na primeira tentativa de chegada do Timão. Por enquanto tudo igual na Argentina. Zero a zero. Domingo do time do Corinthians. Tá jogando no campo de defesa com o Raul Gustavo. Vai pra jogar pra Félix. Félix pra Raul Gustavo. Já dá o tapa. Pode chegar pra abarcação. No primeiro tento. Ligar a frente. Afasta o zagueiro. Vem pra tirar. Vem pro toque de bola. Félix. Ele toca de cabeça. Tenta. Agora pra garro. Garro de cabeça. Já toma falta. O árbitro para o jogo. Tá marcando falta. Campo de defesa pro time do Corinthians. Bater primeira falta. Já em cima do garro. Chega de sofrer na obra. Se tem produtos tigre. Tá tudo certo. Tudo tigre. A bola volta com o time do Argentino Juniors. Bola foi solta na direita. Dominou na boca. Colocou. Entrou. Correu. Bateu. Verão. Gol. Eita, Ronaldo. A farra voltou, hein? Ronaldo Giovanelli. Caraca, velho. Eita, o Cássio frangou. O detalhe é que essa bola saiu do campo de defesa, Ulisses Costa, num super lançamento. Glú, 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 glú. O Argentino Juniors ficou no ataque. E aí o Viveiros, muito bem, aproveitando também o vacilo do Félix Torres, conseguiu esse passe. Rasteiro encontrando o Verão, que chutou o cruzado na saída do Cássio. Abre o placar para o Argentino Juniors, 1x0. 1 minuto e 30 de jogo, Ronaldo, 1x0, Argentino Juniors. Aí não tem esquema que aguente, né? Agora vai ter que correr o dobro. Esse time, como a gente falou aqui, totalmente mexido do Argentino Juniors, mas você vê que o pessoal tá com vontade aí. E é o que falta, né? Agora vai ter que redobrar isso daí. E o erro totalmente defensivo do Corinthians, meu pai do céu. Agora com o Batadini, lá pela ponta esquerda, sobrou na boca do gol, bola batida! Ah, não! É bola na rede! E agora, Neto? Gol! Chora não! Gol de Verão, pulou o Argentino Juniors! Rádios! É culpa do Rubão, Neto! E o Cassio entregou o gol! E aí, rapaz, ficou cara a cara com o goleiro Cassio. O arqueiro corintiano saiu, não conseguiu achar nada e com um minuto de jogo... Olha só, o cara passando o pano no gol, velho! Que não foi desse jeito! A verdade é isso que acontece com o Corinthians, né? Aí você pega o Fagner, vê dele com a cabeça na bola e foi com o corpo. Aí deu nas costas dele. Sobrou Félix Torres do Marca e, pra mim, um frango do Cassio. Aí vem a briga de todo mundo pra que o Carlos Miguel jogue. Talvez, realmente... Porque o Cassio não é pra tomar um gol desse. Um minuto e meio de jogo... Um baita frango! A bola veio tranquila, sabe? Um chute de canhota, sem força. Então, aí já é a falta de precisão, falta de confiança. Com um minuto e meio, tomar um gol desse do Argentino Júnior, que tá com sete jogadores que não são titulares. Eita! Aí o Fagner vai de costa pra Lola, o Félix Torres do Marca. E o Cássio tomou um frango. Frango! Frango! Glú, 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 glú. O Cássio na meta! Chegamos a quatro minutos e é o primeiro tempo, né? Bora, Ronaldo, vem pra... Na verdade, o Corinthians, ele é um time inofensivo. Ah, não. Aquilo que se pensa como jogar futebol. Você pega um time que tem sete jogadores titulares que não estão. O que você tem que fazer com esse adversário? Pressionar, não deixar ele sair jogando e não é isso que acontece. Fala isso não, Neto. Um gol aos um minuto e meio de uma falha do Cássio de novo. E aí não tem como o Cássio também ficar como titular. Ou ele tá sentindo muita pressão. De quê? Porque essa bola que ele tomou o gol, que ele tomou... Mas nem aqui, nem na China ele toma esse gol. Mas tomou o gol. E aí a falta de criação por parte do Corinthians. Que fica trocando essa bola aí no meio. Toma água. Absolutamente nada. Olha o palavrão, Neto. Antônio Oliveira. Ainda não surgiu o efeito. Deixa ainda o Hugo, deixa o Fausto Vela jogando. Falta criatividade no meio campo. Muito pouca, muito pouca criatividade. E aí o time do Argentina, eu juro, é só pra lembrar todo mundo aí. Sem sete titulares. Eita. Fico nervoso, fico ansioso. E Michael, do Corinthians. Dá fome. É um espelho, uva. E? Uma penca de belancia. Banana, foram quatro. Banana, eu vou pegar uma. Vem descendo o Argentina, o Júnior Espirito. Eita, bola cruzada. Vem cá, Neto, ei. O Corinthians é um jogo extremamente ruim de assistir, ruim de fazer. Ruim de comentar. Eu vi agora aí o Fausto Vela querendo brigar com o Kaká. O Kaká deu um esporro nele, porque ele joga de maneira equivocada. As substituições até agora não surgiram efeito nenhum. Dá uma olhada agora aí. A bola vai. É uma briga constante em ver quem é o pior ou quem não tem condições de jogar. É inacreditável isso, mas ao mesmo tempo é o que vai acontecer até o final do ano. Para o levantamento, o Fausto Vela indicou ele que tem que colocar a bola, hein? O Fausto Vela indicou ele que tem que colocar a bola, hein? O Fausto Vela indicou ele que tem que colocar a bola, hein? Caraca, hein? Levantou para o Bucuricórdio, o Pedro Raul! Rodrigues defende o goleiro tira a talha e manda a bola pra fora e vai Corinthians começa o jogo do Diego Armando Maradona a bola está rolando pra você, outro trabalho de bola pra equipe do Corinthians com Raul Gustavo lá pelo setor esquerdo rolou a bola pra Fausto Vera, devolve a bola pra Raul Gustavo, ele recuou a bola até a zaga central, começa tudo de novo aqui pra Félix Torres, volta a bola pra Raul Gustavo escapa a marcação do Mensa, enfia a bola lá pelo comando, foi desarmado, a bola caiu lá pelo setor direito, ainda para a equipe do Corinthians lá pelo setor direito, Romero, luta pela bola, ele domina, tenta o passe, a bola saiu a lateral, lateral, favorecendo a equipe do Corinthians lá pelo setor direito nos primeiros movimentos de partida pra você, aqui na Corinthians TV vai sair o jogando pela linha defensiva com o Raul Gustavo ele recepcionou, dominou, prendeu, largou o passe toca a bola aqui com o Hugo, o Hugo dominou, tentou o passe bate a bola na marcação, a bola espirra cai com o Raul Gustavo na perna, canhota, ele levanta a bola em direção ao Ior Alberto, no meio do caminho, o Godai tirou, a bola ficou pra Pedro eita, bate pro gol, a bola explodiu na marcação, volta a bola pra Fagner, vem pra carga, dominou, mas óbito, já parou o jogo e vem o Argentino Júnior, a batida eita camarra gol do Argentino Júnior primeiro gol do Argentino Júnior no passe entre as linhas e o gol do Argentino Júnior abrir o placar Diego nossa senhora fiel torcida deu ruim, deu ruim grandão pra nós eita lembra que eu falei o bom do cara os caras quem quer o número 3 gol relâmpago bateu pro gol aí se preparem senhoras e senhores essa semana teremos discussão se o Cássio falhou ou não ele bateu o rasteirinho no cantinho com certeza falhou a bola passou meio que embaixo do braço dele dois minutos de partida 1x0 Argentino Júnior aí fica complicado o Corinthians tinha começado bem no pataque se mandando com o Cássio subindo infelizmente no primeiro ataque da equipe do Argentino Júnior passaram como quiseram ali na zaga do Corinthians o passe bem encontrou perfeitamente e tá fácil assim ele não desperdiçou chegou na frente do gol empurrou pro fundo da rede 1x0 pros caras e aí Camila 1x0 cuidado pra não cair no começo do jogo e o Corinthians toma o gol é uma bobeada da zaga ali foi uma falha geral lá vem Corinthians boa bola lançada a primeira Pedro Henrique bateu travado na hora H pelo lado direito vem chegando o Corigão Fagneira chegou pra ali o impedimento marcado do ataque ao Vinegro tá parado o jogo impedimento do ataque corintiano é passei de bola do Argentino Júnior um abraço pro DJ Gabiru mandou mensagem aqui o Gabiru tá acompanhando a gente lá vem eles pintaram na cara do gol a primeira tentativa é gol do Argentino Júnior se ferrou e agora Sgarbi houve um equívoco Gaston Verón jogada pelo lado esquerdo a falha da zaga corintiana a falha da zaga corintiana eita de Paula que falha grotesca o lançamento na ponta esquerda que faz hein a metida de bola pegou nas costas do Fagner a metida de bola entre o Félix Torres ele falhou Gaston Verón pertinho humm valeu o Cássio um para o Argentino Júnior zero para o Corinthians esgriles o Argentino Júnior precisou apenas de um ataque um minuto e quinze segundos e a bola metida do Emiliano Viveiros como pode esgriles em transição o Rodrigo Garro marcou a distância o Félix Torres não alcançou e na correria o Gaston Verón um dos três reais titulares dessa equipe bateu na saída do Cássio e a bola foi embaixo do Cássio uma bola defensável mas vamos apoiar até o final um a zero vamos primeiro chute no gol eu acredito pois é a bola bateu nas costas do Fagner sobrou a metida de bola Félix Torres deu o carrinho não chegou um a zero para eles